Fala galera, se liga só, Pimp Jones aqui e eu vim divulgar pra vocês a nova parceria aí, Overclock, cupom Pimp Menta, o melhor energético que tem aí pra você tomar, ficar ligadão na gameplay, no estudo, no trabalho, tem uma baixa concentração de cafeína, então não vai te deixar muito acelerado. Então é isso galera, cupom Pimp Menta, corre lá no site, é só entrar no site, botar no carrinho, eu vou pegar o combom da Imperial aqui, adiciona no carrinho, só botar o cupom Pimp Menta, dali rapaziada, tá aplicado o desconto, demorou? Então corre lá no Overclock, adquira já o melhor energético gamer aí, na verdade não vou nem falar que é pra gamer assim, é um energético que serve pra todo mundo, tomar no trabalho, pra estudar, pra jogar, pra fazer o que quiser, festa e depois me agradece, demorou? Tamo junto, valeu Overclock e bora pro vídeo. Esse é o filho da puta, nossa o cara hitou errado mano, vem em flash, cara eu double kill pro meu graves, que chato hein? Mano, vai ter as boxes tudo errada aqui, velho, tá no insertou o blue. Ih, deu nóis hein? Nossa, esse game tá com um cheirinho de stone. Esse Anziki, ele caiu no meu time hoje mano, ele tava full tiltado quando tava tomando um pau, pedindo FF os caralho. Será que ele vai tiltar de novo? Vou cattar de novo aqui. Nossa, meu, tá tudo bem, vai frisar mano. Esse moleque deve tá muito puto. Ai caralho, que pica mano, caralho mano, o cara deve tá mano, pedindo FF, open video, os caralho tudo, velho. Meu Deus mano, a Mumu é muito vida louca. Vai me passar no meu time, vai me passar no meu nome, não, 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 não. e eu acho que já já virou varja já E aí E aí E aí E aí E aí e já com Tcherenger tá no game com dado no Platinum você acha melhor chaco apê para subir a irmão Sério chaco apê devia ser um termo bloqueado na minha stream mano isso para mim não dá o chaco ai pimp chaco de letaleta beleza eu até beleza eu até escuto mas o cara vem não dá velho para mim não dá para mim não dá velho por mim velho todo mundo que joga de chaco apê velho deveria ser mano normal game velho sério mano eu abomino todos os chacos ap velho mano sério é muito pai velho quem faz chaco apê mano E aí amigão E aí foi foda joguei mal quando joguei mal porra dei um capo os caras e o mu faz maior falta né velho E aí tá todo mundo morrendo velho isso galerinha E aí E aí E aí e bate em um e taca fogo no outro é o pimpas hein por tecido e tentar matar um graves e olha no que deu matei gastou o que vai gastar o W beleza agora vou marar né E aí e meu amo muito tá trolando mano pior que sei lá se o jogo tá ganho velho não acho que o jogo esteja ganho isso primeiro item obrigatório existe aí o melhor item do jogo e aí e aí e aí e aí e aí Nossa, mano, rolei. A Natalina já perdeu três games já pra mim, já. Que YouTube é essa? Pode ir, pode ir. Lá vai ficar legal, né? É uma opção que a gente tem. Ih, deu merda. De zero a dez. Quanto a Vayne tá tiltada e digitando no chat? Zero. Sério? Ela já fez isso, o game passado. Tá de boa. Cara, esse vídeo, esse jogo daria um bom vídeo pro YouTube, né, mano? Caralho. Aí, galera, deixa o like, compartilha se virar vídeo. Segue nós na Twitch. Aí, ó, já fiz um marketing. O dia em que o Yanzi Kim quase surtou. Ah, agora dá até pra me concentrar em fazer um conteúdo bacana aqui. Daí, ficar matando a Vayne até ela chutar o PC, mano. Uh, caralho. Aí, a Vayne ultou, mano. Mano, acho que minha cachorra acabou, véi. Mano, eu acho que se eu der um Q nas costas da Vayne, eu dou aí canela. Assim mesmo. E aí, eu posso botar no YouTube, é... New, nova build roubada de Chaco, Pidaikai e um hit. Pra gerar uns cliques assim, tá ligado? Mas aí, até a MF tá rebocando a Vayne ali. Galero, mano. Coitada da Vayne, mano. Da hora essa saideira que eu tô jogando. Porra. Eu queria só ficar matando a Vayne, mas meu time tá trolando, véi. Mano, e se eu criar um conteúdo aqui? Morda e tá muito forte. Não, não dá pra trollar. Olha o TPzão do primo. Morri duas vezes, aí já fudeu o vídeo. Mano, eu acho que esse Jax é algum pro player, só não sei qual. Olha, a Vayne tá 3 barra 15. Seria ela o MF Garcia do Raelo? E o tipo de fake Jax suba com DR687MG. Tio tá aí, Vayne? Pô, eu já te disse uma vez. Baixe o grinder pra suprir a carência. Não tô falando com você, nerd. Tio tá aí. Pô, não queria dar GG, mano. Tô gastando a onda esse jogo. Que hype jogar no Raelo, no super servidor. Encontrei um novo MF Garcia. Ai, no Raelo brasileiro. Nossa, mano, essa Vayne, ela vai pro YouTube. Rapaziada, deixa o like, compartilha. Não deixa de acompanhar a live stream, twitch.tv barrapim pimenta. Deixa o follow. Não, essa Vayne, ela tem que ir pro YouTube. Ela tem que ser eternizada.